Olha só, a BR-101 terá interdição para obras nesta semana, no trecho sul. Os trabalhos começam hoje. A empresa CCR, via costeira, informou que as interdições fazem parte do cronograma de obras. Essa matéria completa, basta você acessar agora, nesse momento, no seu computador, na palma da sua mão, o portal da notícia em Santa Catarina, scc10.com.br. Está lá, BR-101, interdita, provoca interdição para obras nesta semana, e ali você sabe todos os trechos. Olha só, para você se programar direitinho. São tantos que não dá tempo de a gente destacar aqui, mas você aí pode conferir de perto. Olha aí, todos os pontos certinhos, lá no nosso portal SCC10, que é o portal da notícia em Santa Catarina. Se você me permite, Gabi, eu gosto de ver isso aqui, o nosso YouTube, o nosso canal. Nesse momento, 5.131 pessoas assistindo o Tá Na Hora, nessa noite de frio. São pessoas que, a exemplo daquelas pessoas que estão em casa, querem saber se o frio vai continuar. Então roda a vinheta que a Gabi vem aí.